E Tabata Mendes deixa a banda X-Calipso após apenas 3 meses. Com divergências e muitas brigas entre ela e Chimbinha, a banda já chega ao fim. Inclusive, a própria vocalista do grupo afirmou em seu Instagram que Chimbinha a tratava muito mal, além de sempre estar muito bêbado. Além disso, a vocalista estava ganhando pouco dinheiro com os shows do grupo. Para receber mais informações, inscreva-se no nosso canal e curta nossa página no Facebook. O link está na descrição.